Como que é o nome? Nossa, que... Quem venceu a primeira corrida da Stock Car? Ah... O... Aí, irmão. O... Ingo? Não. Ingo. Ingo Hoffman. É, eu vou falar Ingo. 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 Não sei, sei que foi em Tarumano, mas eu não sei. Aí... Ah, ele tem sido o Ingo, né? Não foi o Ingo, acho. Mas não foi ele, né? Também não serve. O Paulo Gomes, um dos dois. O vencedor eu sei que não foi o Ingo. Pode ser o Paulo Gomes? Vou... Vou chutar. Vou mandar um Paulão Gomes aí. Paulo, vai. Paulão Gomes. O Paulo. Paulão. Acho que é. Paulão Gomes? Paulo Gomes. Paulo Encardo, não sei. Paulo Gomes, não sei. Paulo Gomes. Paulo Gomes. Paulão. Foi o Paulão? Não? Errei. Ah... Um Jafone? Paulo Gomes? Raul Boézil? Qual deles? Tô na dúvida entre esses três. Putz, foi um Jafone, não foi? Não deve ser, mas vambora. Foi o seu Zeca Jafone. Não, ele fez a primeira bola. Já me entendi. É lógico. Raul Boézil. Ou alguma coisa me diz que foi o Raul, mas não lembro. Foi um dos três. Chutei errado, talvez. Não lembro. O Zeca Jafone. Não foi o Zeca. Meu grande chefe de equipe na Fórmula Renault, Afonção Jafone. Afonso Jafone. Afonso Jafone. Tá. O Jefone. O Jefone vale. Se eu falasse um Gomes, já tava valendo. O Jefone. Tchau, tchau, tchau.